Fala galera, parte 2 do torneio Vila Real contra o Real Madrid E o comércio 17 minutos 4, por causa do erro no celular Eu tinha que fazer 4 minutos no vídeo, então por isso que ficou tão curto assim Eu acho que cada vídeo no meu canal, quando for de chica assim Eu vou ter que gravar na minha câmera Eu já não sei o jeito que eu sou no FIFA, porque aquele gol com o Fernandinho Eu fiz um golaço com o Fernandinho na Copa do Mundo E um golaço com o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo Um golaço de bicicleta com o Ronaldo Um golaço de longe com o Fernandinho Porque o Sommer, que é goleiro da Suíça Ele só foi normal Assim, ele foi dar um soco no escanteio Na bola Ele deu um soco na bola no escanteio Aí... Na hora que eu... Ele foi passar, ele passou errado Aí eu aproveitei a chance pra eu já chutar pro gol E eu marquei o gol Tipo, é uma sensação muito legal Quando você faz o gol de longe Assim, o golaço de boleio Mano, vou jogar a dica Quando vocês quiserem fazer o gol de cavadinha É L1 mais bolinha Quando vocês quiserem fingir o chute É... É bolinha mais X assim, ó X bolinha Aí... Quando vocês quiserem driblar É R1 mais esse analógico aqui Bola enfiada é... 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 Triângulo Quando vocês quiserem tipo... Fazer gol do bicicleta É o quadrado mais o L2 mais o bolinha O quadrado é pra cruzar E aí você só segura Vai R2 e bolinha Não, bolinha não Você aperta o bolinha pra você... Configurar a sua força Gol! GOLAÇO! TOOOOOOL TOOOOOOL Falei que não seria o segundo gol dele hoje TUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU Não, o Sérgio Holmes ta capitão Mano Vamo falando ai... Ahn... Vamo pôr com as vasques aqui né Opa Puxões Não tem que ser puxão Pera, eu vou fazer um golaço com o Lucas Vasques Um golaço... Um golaço... Aqui Uh... Um... 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 E eu vou simular Que a partida se der Não Então Vou ficando por aqui, falow